Fala galera, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou fazer mais um vídeo de edição. Aí eu tô aqui com o meu computador, eu vou tentar fazer por aqui. Então vamos lá. Eu vou ensinar uma edição pra vocês pra deixar as fotos com uma cara um pouquinho mais profissional. Então vamos lá. Eu escolhi essa foto aqui que eu tirei essa semana do meu amigo Felipe, que eu já deixei o arrobinha dele por aqui em algum lugar, então vou deixar aqui de novo, segue lá ele. Eu vou tentar fazer uma edição que tá assim um pouquinho mais na moda no Instagram, tá? Então o que tá mais na moda no Instagram? É uma temperatura um pouco mais quente. Só que, né, vamos com cuidado. Tá bem quente essa daí. Eu vou botar o trend um pouquinho mais pra cima. Aí. As fotos que estão super na moda, elas são com a exposure um pouquinho mais alta, então elas são fotos assim um pouquinho bem claras. Só toma cuidado na hora de fazer isso pra não estourar muito a foto. É, vou trazer o contraste um pouquinho pra baixo. Uns 20. Vou trazer os highlights um pouquinho pra cima. A foto já tá ficando com essa pegada, assim, bem clara, bem no estilo geral que todo mundo tá usando bastante no Instagram. Os shadows eu vou... Shadows eu vou botar mais claro também, então, tipo, consideravelmente mais claro. Vou descer um pouquinho os brancos e o preto eu vou deixar mais ou menos assim mesmo. Clarity eu vou deixar desse jeito também. Vamos subir um pouquinho a vibrance. Subir, 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 subir. E descer um pouquinho a saturação pra foto não ficar muito saturada, né. Saturada, a saturação quer dizer muito de muita cor. Então, o vermelho vai tá muito vermelho, tudo muito saturado. Então, não é muito legal. Curva de tom. Vamos lá. A curva de tom aqui precisa tá no linear pra você conseguir mexer assim. Ops, ops, ops. Pra você... Por que que tá acostumado? Aqui precisa tá no linear pra você poder mexer, tá falando? Se não tiver no linear, ali você não vai conseguir mexer e vai acontecer o que acabou de acontecer antes, que eu não sei porquê. Mas, enfim. É... Se precisa marcar isso aqui pra linear, aí eu vou fazer o que eu costumo fazer mais ou menos todas as minhas fotos. Trazer isso pra cima, que significa que eu vou dar um pouquinho de fade aí pra minha foto. Eu não fiz um pouquinho, né? Fiz bastante. Que é esse efeito esmanhecer, eu acho assim que fala por favor. Eu não fiz um pouquinho de fade aí pra gente, eu não fiz um pouquinho de fade aí pra gente. É... É... Trazer... Fazer um segundo pontinho. Trazer ele aqui mais pra baixo. Porque dá esse efeito... Eu gosto muito de... Pra mim, a curva de tom... Esses dois pontinhos aqui já deixa a foto com uma cara muito mais profissional, tá? Só esses dois pontinhos. E aí, o ponto do meio. Eu vou trazer ele pra cima, que são os tons do meio. Vou trazer eles pra cima. Vou fazer... Vou fazer mais um ponto aqui, trazendo ele um pouco mais pra cima também. E esse tom aqui do highlight, a gente vai descer ele um pouquinho. Então, eu vou ter que dar uma ajustadinha aqui, porque tá dando uma... Uma ajustadinha... Sim, ajustei. Então, a curva do tom é mais ou menos assim que a gente quer que ela fique parecendo, tá? Agora eu vou lá... E faz... De reis. Vou fazer isso daqui um pouquinho. Pra dar uma... Uma melhoradinha aqui. De reis. Ups, ups. É muito ruim mexer com o trackpad, cara. Não precisa de um mouse urgente. Enfim. Meu mouse estourou. A bateria de dentro estourou. Não é preciso mexer com isso aqui, então vamos lá. É o que temos pra hoje. Tá? Vou voltar lá pra cima. Agora eu vou mexer nos tons. Isso aqui foi só pra dar mais um. Eu vou mexer nos tons. Aí tem... Eu já conversei com vocês sobre esses três, né? Nesse daqui... Vamos colocar mais ou menos assim. O vermelho eu vou deixar aqui onde tá o orange. A gente vai descer um pouquinho mais pro rosadinho. Né? Mas só que assim, com cuidado. Que é pra dar esse tom de pele que vocês adoram. Que é um tom de pele mais alaranjado. O yellow eu vou chegar ele também mais pro alaranjado também. Que é pra pegar... Enfim, esse tom de pele que vocês adoram. O green eu vou chegar ele um pouquinho mais pro teal do que pro green em si. O aqua... O aqua vai ser mais... O aqua pode ser por aí mesmo. Que ele precisa ficar teal. O blue a gente vai botar ele um pouco mais aqua também. Tá vendo no final o que tá azul lá atrás. Ó, muda pro aqua se eu botar ele mais pra cá. Então, tipo... Basicamente é esse o tom que vocês sempre me perguntam. Só que de maneiras diferentes, né? É só mexer aqui. Se você quer esse tom orange, teal. É isso que você tem que fazer. Tem que trazer os orange, o yellow, né? Todos os tons mais quentes. Mais possível pro laranja. E esses tons de azul, você tem que regular eles pra ficar mais aqua. O purple e o magenta eu vou deixar desse jeito mesmo. Agora eu vou na saturação. A saturação a gente vai tirar quase tudo de... Agora sim, eu tava assim, gente, mas já mexeu, tá? A saturação, vamos tirar tudo um pouquinho. Tirar um pouquinho a saturação do red. O orange eu vou deixar do jeito que tá. Tirar um pouquinho a saturação do yellow. O verde, eu vou tirar muito a saturação do verde. O arco eu vou deixar como tá. O blue, a gente tira um pouquinho da saturação. Tirar um pouquinho da saturação do purple. Tirar um pouquinho da saturação do magenta. Em luminance. Luminance. Um pouquinho pra cima. Orange eu vou deixar do jeito que tá. Yellow, um pouquinho pra cima. Green, um pouquinho pra cima. A cor, um pouquinho pra cima. Blue. Um pouquinho pra cima também. Agora, pra essa foto aqui, o que vai fazer muita diferença é esse split toning aqui. Eu vou colocar o split toning... Vou botar ele um pouquinho pra cá. E dos shadows, eu vou botar ele no yellow. O que eu vou fazer aumentar um pouquinho. Acho que eu vou ter que botar lá na saturação disso e... E no shadow um pouquinho. Que eu amarelo. Gente, eu não sei porque que vocês gostam disso. Acho que eu preciso tirar um pouco mais da saturação. E o clarity... Acho que eu vou ter que tirar um pouquinho também. Menos 5, menos 10. Senão... Não vai dar certo aqui. Acho que é o time. Before and after. É... Vamos fazer um sharp. Sharpening. Tem que ter um sharpening. Mas... Masking... Masking... Sempre quando eu boto o sharpening, coloco um pouquinho de masking. Tem gente falando comigo. Noise reduction. Eu sempre coloco um pouquinho. Apesar de eu achar que essa foto eu nem preciso, mas... Enfim. É... Aí aqui. No efeitos... Vou botar aqui... Vou botar aqui... Menos 3... Menos 3... Então, esse daqui é isso, né? Pra cá vai ficar branco, pra cá vai ficar preto. Eu sempre gosto de botar isso nas fotos, tá? Mas tem que botar pouquinho. Eu gosto desse efeito. Bordinhas ficam um pouquinho mais escuras. Que aí o foco da... O seu olho vai direto pro centro da foto. Que é onde tá, né? O indivíduo. No caso, o Felipe. É... Midpoint 50. Aqui zero. Aqui 50. Aqui zero. Ok. Grain. Aí, meu filho. Isso daí que vocês amam também. A galera aí é do Instagram. Então, já que é pra botar o que vocês amam... Vamos botar o quê? 6. Nossa, eu não sei o que acontece comigo. Eu não gosto muito. Dessas edições... 40. Será que tá muito de gelo? Será, será, será? Ah, por aí, né? Deixar ser... Dele rei. Acho que é isso. Fechou, hein? Tá? Uma foto aí bem... Eu só acho que o luminance do aqua, do blue, tá muito, ó. Tá muito por cima isso aqui, né? Esse coração do aqua vai dar uma... A ver. Olha só. Tá muito bom, né? A ver. Isso aí. E aí! A ver. Aí o que eu fiz? Acabei de criar isso daqui como um preset Pro Instagram Orange Aí fica aqui E o que isso significa que tá aqui do lado? Significa que eu posso usar isso em qualquer outra foto Então, tipo, simplesmente Abro a foto, tá? Essa aqui foi a edição que eu fiz pra ele É o jeito que eu gosto mais de editar É... Like a pro Tá exatamente igual a outra O que isso é legal de fazer? Legal de fazer porque você pode fazer coerência com o seu feed, né? Então você pode sempre fazendo as mesmas cores e colocar no seu feed Pra o seu feed ficar todo combinandinho aí com as mesmas cores Isso é bem bacana Outra dica bacana que eu tenho pra vocês é o filtro do Nate Que eu vou deixar linkado aqui embaixo nesse vídeo pra vocês É um preset de graça, tá? Que esse fotógrafo fez Eu vou deixar o link de como vocês conseguem esse preset aqui embaixo Isso não é uma ed Eu não estou sendo paga para dizer nada disso Então, ó O filtro 00 dele vai ficar assim O 01 vai ficar assim 02 03 04 05 06 07 Black and white 9 E 10 Então ele disponibiliza esses 10 presets aí de graça O que que eu acho sobre o preset? Eu acho bacana Pra quem quiser começar a usar, eu acho legal Agora, não adianta nada você comprar um monte de presets Usar um monte de presets se você não entende nada do que você tá fazendo aqui, entendeu? Você precisa saber um pouquinho de Lightroom Você precisa entender onde você quer chegar com essas fotos Com tudo isso Antes de você sair investindo em um monte de presets É isso que eu acho sobre presets Mas tem vários E eu acho engraçado também Que tá todo mundo, tá na moda, né? Gostar de presets Falar em presets e tal E aí todo mundo Ah, vou fazer um preset do Lightroom Ou sei lá, qualquer coisa nesse nível Cara, o VS Code É um aplicativo com um monte de presets do Lightroom É simples, sabe? Se vocês gostam tanto de presets Querem tanto saber presets Essas coisas assim O VS Code é a mesma coisa, cara O VS Code Ele te dá uma infinidade de presets Do Lightroom E é a mais fácil de editar por lá Enfim É um toque, né? Se a galera tá tão ficcionada assim com o preset Baixa o VS Code E manda ver que é legal Então é isso O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que a minha voz não seja tão irritante Como nos outros vídeos Como todo mundo tá falando Todo mundo não Mas uma galerinha Eu acho impressionante Como é que a pessoa pode gastar o tempo dela comentando Ai, que voz irritante, né? Tipo, o que eu posso fazer? Eu nasci assim, né? Não é uma coisa que eu posso fazer Então, se você tiver um comentário construtivo Por mais que seja, assim, uma crítica Mas seja construtiva Você pode fazer aqui embaixo Se você tiver esse tipo de comentário Nem precisa comentar, valeu? Então é isso Muito obrigada por assistir esse vídeo Eu vou tentar Eu tô vendo todo mundo pedindo as coisas aqui Eu tô respondendo todo mundo no Instagram também Eu vou tentar aí o meu melhor Pra conseguir atender a todos vocês, tá? Mas eu sou uma só E eu tenho várias outras coisas pra fazer Então vamos com calma Mas eu vou continuar fazendo esses vídeos aqui Então não desanimem Porque vai continuar rolando Então é isso Muito obrigada por assistir esse vídeo Se você ainda não é inscrito Por favor, se inscreva no canal Porque isso faz muita diferença pra mim Até a próxima Beijo, tchau!